Quando conheci você, logo me apaixonei Pela cor do teu olho, pela cor do teu olho Juro eu não acreditei, que tudo isso um dia pudesse acontecer Eu conhecer teu bel Brasil Vou cantar, meu reggae mais bonito pra você dançar Vou deixar, meu anel de prata pra você voltar Pega minha mão e abre o coração, pro novo amor chegar Pega minha mão e leve para algum lugar, deixe o amor entrar Quando conheci você, logo me apaixonei Pela cor do teu olho, pela cor do teu olho Juro eu não acreditei, que tudo isso um dia pudesse acontecer Vou conhecer teu bel prazer Vou cantar, meu reggae mais bonito pra você dançar Vou deixar, meu anel de prata pra você voltar Pega minha mão e abre o coração, pro novo amor chegar Pega minha mão e leve para algum lugar, deixe o amor entrar